A linha de combustível Que jogo que você falou que queria jogar comigo Um arcade, velho Ah, tá ali do lado esquerdo Aqui Ah, já vi Nossa, isso daí é uma raridade Hoje em dia Granada é o nome do jogo? Irmãos Granada É o nome do jogo Ah, entendi já É tipo o Pong É Droga Vai, sua desgraça É pra lá Caramba Caramba, um joguinho simples até cada hora, mano Caramba Aaaaaaah Thank you Oh, quase zero Mentira Did you see that? Nossa Caramba, isso daí Thank you Não entendi Eu fui dar uma cabeçada, porra Meu Deus Tá muito bom Não, eu fui dar uma cabeçada, porra Não, eu fui dar uma cabeçada Eu fui dar uma cabeçada, porra Porra, mano Aaaaaah Obrigado, Vincent Oh, isso daqui acho que a gente já tinha feito lá na prisão Sim Sim E ficou um bom tempo marombando lá Hahahaha 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 Um helicóptero Um helicóptero Hahahaha Pelo menos dez Pelo menos dez Pelo menos dez Tem nada aqui no helicóptero Peguei um livro que tenho que dar pra menina Sim, é... A gente precisa do diário de bordo Eu vou soltar o combustível E... Não sei mais o que Tem nada aqui pro fundo Só perda de tempo Lá vai o Silas fazer merda Falei Ok, ok O que é isso? 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 Eu estou fora Eu estou fora Eu estou fora Eu estou fora Tô falando Nós dois somos duas crianças brincando Que porra, mano Ah, tem uma conquista Meio Ok Ah, cuidado Tá, eu vou desacoplar o combustível do avião 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 Nossa, a menina já tá ficando... Número É muito bom É muito bom Gente, vocês podem encontrar meu logbook? Aqui você vai Vamos! Estamos perdendo tempo aqui! Abre as portas! A guerra da Vietnam está acontecendo, blá, blá, blá... E a foto de nós, claro... Isso não é bom. O avião está pronto para quando você quiser decolar. Eu nunca vi esse avião vindo. Eu não entendi o avião. Eu meio que gosto. Que diabos é essa? Eu não entendi o avião. Eu estou pronta para ir agora. Eu estou pronta para ir agora. E eu estou pronta para ir agora. Eu estou pronta para ir agora. Vincent, vá para ir. Estamos no título do jogo. Agora, dois gringos vão invadir o Mérico para se vingar do cartel. Do Cartel. Aí, da origem ao Armies of Children e o Cartel. E duas caras do Batman. Nossa, o cabelo... Nossa, ela parece uma vovozinha assim de costas. O cabelo dela parece branco, mano. Um pouquinho. Só o suficiente para me concentrar, sabe? Isso é bom. Sim. Você sabe? Eu estou pensando sobre sua situação com sua esposa. Eu posso ter uma solução para você. Ok. Você deve escrever ela uma carta. O que? Olha, eu não quero interferir. Mas eu tive uma situação similar com a Linda. Eu decidi escrever ela uma carta. E funcionou. Eu deixei tudo e ela me deu uma segunda chance. Você sabe? Eu estou dizendo que escrever uma carta realmente ajudou. Você sabe? Eu quero dizer... É claro. É importante para você. Obrigado. Eu estou dizendo que isso funcionou para mim. Mas não tem que... Você sabe... Olha... Eu estou dizendo... É sempre uma boa coisa. É tudo. Você sabe? Sim. Eu realmente não sou o tipo de escrever. Sim, sim, sim. Eu quero dizer... É apenas uma ideia. É apenas... De qualquer forma. Parabéns pelo bebê. Eu estou muito feliz com você. Obrigado. Sim. Obrigado, Narigudo. Obrigado, Narigudo. Obrigado, Narigudo. O cara vai puxar junto a menina agora. Uhum. Então ele não consegue se abrir para a esposa dele. Então ele vai escrever na carta que é mais prático. Toma aí. É isso aí que eu estou pensando. Estamos chegando ao ponto de descanso. Vocês estão prontos para pôr? Sim. Sim. Lembre-se. Descubra seus braços e os braços para pular lentamente e manoeuvre-se. E não esqueça de pular esse chute em tempo. O que é que eu vou pular? É isso aí? Olha isso. Quanto é que eu vou fazer isso? Eu consigo apertar a rita aí. Manteira apertada. Desculpa. Desculpa aí. Cortou, mano. Ai, essa bosta desconectou do meu controle. Eu ainda vou pular de paraquedas, mano. Não é tão caro. Nossa, você vai ficar rouco até lá embaixo. Espera. Eu posso fazer isso. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu posso fazer isso. Vamos ver se é tão fácil que nem no GTA. Você pode bater com essa velocidade que a gente está na água e não quebrar nenhum osso? Não. No GTA V não. Você morre. Não. Cai na água, Silas. Não morre, não. Não. Morre. Morre? Morre. Eu lembro que eu... Nossa. Eu lembrava que a gente atravessava a água direto. Ah, não. Pelo amor de Deus. Ele vai ter que pegar. Ele vai ter que pegar. Eu te amo. O que é que ele está na rua? Quem o que é que ele está na rua? Vai lá, o guarda-costas. Eu vou te pegar no tolo. Vá lá, o guarda-costas. Eu vou te pegar no tolo. Vá lá, o guarda-costas. Eu vou te pegar no tolo. Como é que o seu personagem conseguiu soltar o paraquedas? Literalmente soltar, mano! O que? Você vai me dizer ou não? Você vai me dizer ou não deixa eu ir? Isso não é divertido, ok? Eu acho que é. O que? Você vai me dizer ou não? Ok, ok, eu caí quando eu era jovem, feliz? Eu quero saber mais. Caí de por quê? Vamos, cara! Caí de por quê? Eu caí de por um f*** de árvore e quebrei o meu braço! Deixe perguntar as perguntas! Isso é isso? Você quebrei o seu braço! O que é isso? Eu sou 8 anos de idade! Você criei? Ok, eu já encontrei o suficiente! Eu não sei o que você está fazendo essas perguntas estúpidas! Seja o meu convite. Apenas mantenha em mente que você vai romper muito mais do que uma arma. Eu te amo, cara! Não, você não. Você conseguiu? Não me desculpe. Não me desculpe! Só me desculpe, ok? Eu quero dizer, não me desculpe! Eu não! Essa foi a última vez que eu ouvi sua ideia de f*** de f*** de f***. Peguei-se! Você ainda está vivo, não é? Estou falando, eu quase moro! Não, você não. Vamos continuar. Oh, f***. É, só uma coisa é, eles ainda não colocaram a bandoleira, pô. Não, ele tá aí pendurado na imaginação. Eu faço. O que você faz tão seguro sobre isso? Eu não sei, eu tenho um sentimento, eu acho. Isso não é como é fácil vender alguém. Isso daqui parece mais o Panamá, mano. Não parece o Panamá ou algum lugar da América Central, mano. Uma isla paradisíaca. Miami? É, Miami também podia ser. Não, mas a gente foi pro México, né? Só se for ficar um cuno, não sei. Acho que na minha cabeça que México é só deserto e aquelas vilas. É, o que vendem o pessoal de Hollywood, né? E é cheio de cartel. E o cartel que manda. Eu imagino essa munição seja infinita, cara. Penderro, esta coisa. Oye, quero ir embora. Não, esta coisa me der. Você vê? O cara fala que é o espanhol, mano. Estou baixo, vamos flanquear eles. Ok. Se quiser, Silas. Eu posso meter bala ou esperar sei lá o que você vai fazer. Não, vamos flanquear eles. Eu não posso flanquear, eu estou em posição de tiro. Eu não posso sair daqui. Então, eu acho que você que tem que ir... Pegar... Ó, esses dois dá pra eu pegar eles sozinho. O terceiro lá de baixo que vai me quebrar. Pega o terceiro lá de baixo, ó. Beleza. Deixa eu ver. Quando você quiser. Quando você estiver pronto, eu atiro. Pronto. É, você alertou eles. Aham. Fui de cara, como. Nem deu pra se esconder, né, Silas? Ele viu o tamanho do nariz. Na verdade, eu estava escondido. Quem não estava escondido era o meu nariz, mano. Eu estava escondido, mas o meu nariz é só torre em ferro. Mais... Mais bandeira que... Nossa, meu Deus do céu, mano. Está muerto. Ah, tá vendo muito bonito isso daqui. Pra isso que eu jogo videogame, pô. Eu acho bonito, mas já vi pra aí as melhores em outros games. Ah, isso. Com certeza. Mas é sempre bom assistir, ver um cenário bonito no videogame. Olha isso. Meu cara sabe fazer rolagem tática, ó. Acho que é com ó. Nossa, dava pra pular a cerca. Não precisava nem fazer isso. Acho que nem precisava de duas pessoas pra abrir aqui, ó. É, acho que é eu que vou ter que acertar ele, né. Você tá com uma escopeta aqui. Estou bem longe. Daqui. Vai você. Não dá pra eu acertar, tá muito bom. Deixa eu tentar chegar perto dele, mano. Não faço visão nenhuma dele, mano. Deixa eu dar o seu. Ele tá agora comigo, velho. Isso. Vai. Ele tá comigo. Tá comigo. Pode ir, né. É, o meu personagem tá chamando por você lá atrás É, o cara é um otário, mano Nossa Tá, tô indo Nossa, essa daqui é a tática mais básica do básico Eu distraindo ele e você indo É isso mesmo, eu te dou cobertura Do quê? Cova-me É, aí ó Agora sim Esse cara que tá tirando em você não tenho visão Tenho visão dos outros Aí, beleza, agora sim Mano, sabe essa troca de tiro tá me lembrando Você não sabe que o jogo é o Kenin Lynch, mano O Wolfenstein, o John Zlog me lembrou o Kenin Lynch tão ruim que era Não, da parte de localização sim Mas na parte de rotei esse daqui tá me lembrando muito o Kenin Lynch Só tá faltando a câmera E os tiros que não acertam Pra você ver, mano De que a gente finalizou o Kenin Lynch A gente não consegue finalizar aquele Wolfenstein, mano Não, o Wolfenstein nem eu single player vou conseguir Eu até decluí, mano Os outros, ó Não tenho o que falar, mano Os outros Wolfenstein é muito bom Mas se o Wolfenstein, nossa cara Me decepcionou, eu pensei Ah, cooperativo, vai ser da hora Não Se a segunda missão eu já achei uma bosta, mano Só imagina as outras E esse fato de ter um mundo semi-aberto aí com várias missões Só deixam pior a coisa Porque, tipo, a vontade de ficar fazendo essas missões aí não dá Não dá vontade nenhuma de fazer essas sete quests Não dá vontade nenhuma de fazer essas sete quests Ah, esse terceiro eu tô sem ira nele, mano Tá, peraí Tô chegando Agora, acho que eu tenho, deixa eu ver Peguei Agora, tá de volta Agora, tá de volta Mais Mas Cova-me Nossa, todo mundo aqui tem treinamento militar, parece É, rolagem tática Preciso da tua ajuda Preciso da tua ajuda Tem um cara do seu lado aí, ó Na plataforma Eu tô, eu tô matando Aí, ó Ele aí, esse aí mesmo que tá me atrapalhando Nossa, levou na napa Pô, na verdade levou na cara Meu personagem que levaria na napa se atirasse nele na cara Se atirasse na tua cara ia reconchetear no nariz Pau! Hahahaha Ó, tu viu o cara bugado aí? Vi Vai, cara legge Hum, esse cara, xinga é muito maior Pau! Fica, vai introduzir V quer V V WP V Mergo Mt V JP Morto Pai Você lembra que o cara falou que o contrato é o melhor assassino para matar eles? Já vimos o melhor assassino deles, e esses daqui são os melhores guarda-costas, mano. E aquele cara lá era o melhor assassino? Uhum, e esses daqui são os melhores, mano. Vamos, Leo. Ajuda-me a levantar essa porta. Vamos, Leo! Não, acho que seja o caminho correto, mas beleza. Não dá. Eu confio no seu instinto de direção, Celas. Use o poder da Nappa. Usa a Nappa como bússola. Ah, já sei. Eu tenho que pegar do outro lado daqui, acho. Não? Acho que eu tenho que descer aqui. Sim. Que bagulho de árvore de cara. Parece que quando eu estava invadindo essa porta. Pô, o cara falou que ele só tinha uma mansão, mano. O cara tem uma mansão no meio mato. Sabe o que ele me lembra, mano? Ah. Me lembra a base do Dino Crisis 2, velho. Sério? Essa trilha da floresta até chegar? E essa parte ali, toda de completo. Ah, tá, tá. E as escadinhas, sim. Lembra? Um lugar paradisíaco desse jeito. Será que tem tubarões ali? Hum. Certeza. Eu não sei se é verdade, parece que em águas quentes os tubarões ficam mais, mano. Será? Ah, sei lá, mano. Oi. Oi, oi. Oi, oi. O cara não viu a troca de tiro fudida que teve ali atrás, mano? Vou por aqui. Nossa, travei. Buguei. Tínhamos um botão. Vamos começar a atacar o poteiro. Tô aqui, nossa, nossa senhora, esse cara não faz dano algum. Estou me arrependendo de ter trazido ela. Parecendo, sério, no segundo. Ó, ó. Tô me arrependendo, cara, por aí eu estou de longe e não estou no seu DPA. Você está em uma inútil, minha filha. Vê, passa por um cadáver dos caras, vê se você pode pegar a arma deles do chão. Não desaparece, velho. Nossa, eles ficam correndo de mim. Porra, eu tô com uma escupeta, seu viado. O Silas dá um drama ali pra matar, velho. Morre! Nossa, pior que tá, velho. Levanta a cara, levanta a cara. Vai, acredito em você, Silas. Mata o cara com uma escupeta. O cara tá atirando em mim, mata assim, merda. Pega-se. Ó, ainda bem, pelo menos o cenário de frutinho. Faleceu. Não, não dá pra pegar nenhuma, cara. Que merda, cabrão. Acho que é por isso que o jogo estava lá. E escolha. Escolha, escolha bem. Nossa, ele deu uma rasteira fundida ali, mano. Ó, quebra a parede, mano. Olha que da hora. Aham. Nossa, como eu gostaria de pegar aquela MP simbola. O Silas vai falar, ai, meu Deus, por que não trouxe você? Se eu soubesse que era assim... Você pensou que ia ser uma invasão à casa, né, mano? Eu também pensei, mano. É, então, mas eu acho que a gente vai chegar lá numa mansão. Ah, na mansão a escopeta pra você vai cantar, mano. Cadê a 1911 desse mesmo? Vamos por aqui. Fica por aqui em cima. Eleo, ajuda-me com isso. Tudo bem. Isso, na verdade, funcionou. Brutal da força. Sempre Brutal da força. Sempre o vencedor. Nossa, você repetiu três vezes pra mim. Lose forte. Tende o vencedor. Lose forte. Bebebebebebe. Escolha com sabedoria, meu jovem Padawan. Bora. Só falta agora a gente chegar na mansão e... A porra que teria que cantar é a escopeta. Peraí. Um, dois, três. Ah, cheque, cheque, cheque! Você é um homem morto! Isso é jeito de atirar, meu filho. Nossa, o cara... ...tum... 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 Dá uma conquista se a gente quiser atirar assim no ar, certeza. Agora sim, a moça. um a placa pingueira e aí E aí Nossa, esses MP5 não mata nada, mano. Caraca, o celular... Você é inútil! Ó, pra distância que a gente tá atirando, é MP5 aí e funcionaria assim, mano. Nossa, mano, corre o trilhado. Vou nadar um pouquinho. Ah, não posso. Fazer a física de... a mecânica animação de nadar é muito trabalho pra ir aí. Ó, dá pra trocar a arma aqui? Zilas já até ficou contente, eu quero trocar. Agora, agora eu pegaria a escopeta, mano. Pronto? Um, dois, três! Você acha que você vai vir para minha casa? Ah, não! Tony Montana, mano! Pô, mano. Pô, mano. Ah, eu mandei um ladrão frio! Vamos matar os vinhas e depois a gente mata eles. Tá. Você viu como aquele cara desviou? Aham. Tem um cara que tá muito escondido ali, cara. Covarde, covarde, covarde. Tô acertando um tirinho nele, mas ele morre, mano. Senhor, por gentileza, você poderia morrer? Não, não. Eu vou matar você! Meu Deus! Tá faltando esse daqui, mano. René, pratique isso! Pronto, só falta o Tony Montana Esse daí não tava marcando no mapa Vem aqui outro Meu Deus do céu Eles são especialistas em conseguir perder um cara que já tá na mão deles Sim, mano, o cara tá... Aí, boa É, levei um tiro, mas tô de boa Ah tá, agora vem a reação O cara, se fosse que nem o Tony Montana Até o talo de cocaína, o cara não ia sentir nada Pode atirar e me empurra! Pode atirar e me empurra! Não tô sentindo nada! Não nem pense nisso Ah, então esse era o Harvey, mano? Pensei que era um capanguinha dele A pistola dele é de ouro? É, é de ouro, pô! Ahn, Liu confronta... E aí, qual? Ahn, pode ser o Vincent Eu tô gostando mais do jeito que o Vincent trabalha Vê se tá carregada pelo menos E o Vincent tem mais cara de personagem principal que o Leo E o Vincent tem mais cara de personagem principal que o Leo Espere, 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 espere Eu ainda tenho isso O que você tá aqui, certo? O diamante É tudo seu É no seguro É ali Você pode levar Vem lá 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 Você vai lhe dar Vou abrir uma brecha pra você, atira, 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 valeu, Silas, se eu não puxar, você não consegue acertar, ó, ó, puxa pro outro lado, cara, mas eu tô apontando a cabeça, obrigado, Silas, é que, você tá vendo na minha tela, né, cara? Não, eu tô vendo, eu tô vendo, mas é pra mim, mano, a bola tá acertando lá no outro canto da parede, acho que eu tenho que tirar no braço dele, eu vou morrer de novo, vê se puxa pra cabeça, tô puxando, olha, Ah, cedera, 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 cedera Não me deixa atirar porque fica aparecendo um chiça ali na cabeça do cara, lembra, de ir pra esquerda, lembra? ó, aí, viu? Tá, peraí, não vamos se mexer agora fuzila ele, meu cara tá todo lá no chão morto caralho mano, que briga filha puta eu não tenho que atirar no cara, eu acho, tenho que atirar alguma coisa perto dele será que você pode acertar a tv atrás, pra dar um... é porque olha, não tá, viu, sai atirando com o louco a cara dele tá limpa pra atirar, mas fica parecendo um x, velho, nem nada deixa ele ir Arby, põe a espada, põe a espada, põe a espada agora tenta abaixar a arma, eu vou atirar, eu vou atirar, se prepara agora atira, 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 isso, isso fuzila, fuzila, fuzila no pinto, no pinto no pinto no pinto nossa, literalmente, olha a perna dele mano bem estilo Tony Montana e ei sua safadinha sei de onde vocês tiraram essa ideia maldito mais meninos estão vindo, nós temos que ir, vamos lá e o diamante? acho que já pegou o de bike? tem que ser de bike e ninguém vai acertar a gente, né? 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 não, qualquer invasão, a mansão ou invadir cartel, matar bandida é clichê mano, porque a gente já viu tudo que podia ser feito mano, hoje em dia cargando só falta a sessão cair agora só falta a sessão cair agora só falta a sessão cair agora cargando 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 e essas balas bugadas aí mano então então só pensando no mesmo ah tá prear e acelerar mano, do jeito que esses caras atiram eu não tô nem preocupado em levar um tiro não, e as balas elas não chegam até a gente ali elas desaparecem tá com pouca pólvora é, munição estragada olha aí Leo, eles vão te acertar agora tô me acertando nossa nossa cara eles tão enchendo meu cu de tiro o meu também ai como seu cara tá vivo roteiro ainda bem que é um videogame se for sair da real ele já tá morto no primeiro ato não não já naquela parte lá não já naquela parte lá oh não é a primeira bola dentro da EA depois de tanto tempo meu Deus eu buguei com a moto eita tô tentando ah ah que bom tá me errando tudo meu Deus do céu que cara vamos explorar aqui mano slow-mo não 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 acredito Ah, meu Deus, isso é muita mentira. Mas foi da hora. Foi uma mentira não, é legal. Eu vou voar! A precisão de tiro dos senhores é péssima! O cara tá estourando você por trás, mas o cara não consegue acertar nada direito. Eles devem estar por algo. Continuem indo! Aiii! Esses caras são loucos! Aiii! Agora é morteiro! Nossa, acho que o Harvey era o menor do problema. Não, o Harvey o que, mano? Dava a bunda pro governo mexicano, velho? Porra! Eu acho que sim. Nossa senhora! Tô vendo porra nenhuma! Cara, eu vou morrer, velho. Eu tenho quase certeza que eu vou morrer. Acredita na sua experiência de moção ciclista. velho, eles tão outeando com a gente com... com essa... com uma ponto cinquenta, mano. Ai, corre, 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 corre... vamos lá O momento GTA, isso daí tá me lembrando muito as perseguições do GTA agora você atirando Nossa Senhora Joga o C4, Silas, joga o C4 Joga o C4 Aí matei, 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 matei Oh, Skett, vem outro outro Oh, Skett Seu cara é profissional de falar Oh, Skett É o CJ Nossa Senhora Ah é, mano, lembra dos do CJ Ah! 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 Ele só gritava Esse personagem chato pra caralho, esse CJ CJ Poo Você pode me ir para o lugar Rádio, só um passeio Ah Caralho 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 Olha o que o cara tá falando na moto, mano Isso só porque são Dois ladrões, cara Caralho Treinados pelo... Pela Sia, né? Você tá bem? Mano, o teu personagem é um ladrão, mano Acho que ele é... Ei, Emily Great Flying Vocês são loucos! Vincent, você vai ter que pagar a minha tripla por isso Você sabe? Paga o quadro Já que eu vou ser rico agora Vincent, você não vai me ouvir dizer isso muito mais Mas obrigado Você também, Leo Você sabe o que? Eu acho que vou escrever essa letra para a Carol Isso é uma ótima ideia Ei, Emily Você tem uma carta e papel? Espera, agora? Por que não? É um longo caminho para casa Você tem alguma coisa melhor para fazer? Não realmente Ok, então Cara, a gente acabou com o cartel praticamente Entramos no México, deu um tapa na cara de todo mundo lá e foi embora Minha querida esposa Cara, o cara tá me escrevendo Pro cara conseguir escrever desse jeito assim, sem nada em cima Embaixo Nossa, eu só tô imaginando o Garrão, acho que deve tá a letra dele Uma merda Aí, manda pra ela O que você escreveu aqui, eu não tô entendendo O que estamos fazendo? Nós deveríamos estar chegando em 10 minutos Ok Mas é muito bom Mas é hora de levantá-lo então Isso daqui é um A? Você está bem, Vincent? Sim Você está bem? Sim Sim Eu estou bem Leo Você tem que fazer a letra Mais difícil para a pessoa não entender Mas você vai entender Uma letra Uma letra Será? Como que eles vão lembrar o seu nome agora? O nome deles agora Dinheiro? Benjamin Franklin A gente tem agora um diamante Din Din Estão voltando para os Estados Unidos Eles não conseguiram provar a inocência deles em nenhum momento Pô, a gente só voltou para pegar nossas esposas, filhos, para arrumar as trapas e ir para algum lugar da América do Sul Eu acho que seria melhor fazer isso E ser preso agora Mandar alguém Mandar alguém trazer eles para levar eles para lá Será que a mina caguetou a gente? Não, acho que não Olha a cara de surpresa dela Não, não Não, não Não Eu acho que não Não... É... É... Eu acho que ele caguetou Caguetou Eu acho que ele é policial mano Todos dormem Coloque-me abaixo! O que? O que? O que? Ou era um policial disfarçado? Que erro e vira-volta, hein? O que? A ambientação do jogo é muito top, mano. A década no qual ele se passa. O que? O que? O que? É por isso que o Manu era tão bom no tiro. É, claro que é. Você sempre pode me confiar. Eu não confio ninguém, meu amigo. Só dizer, eu sou um cara confiável. Sim, sim, eu tenho certeza que você está. Aqui você vai. O que você acha? O que é? É sévier que eu pensava. O que é? Prazer de fazer o negócio com vocês. Você também. Tudo bem. Tudo bem, ele tem. Finalmente. O que o que você está fazendo? Certo! Ficou! 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 Move in! Não, 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 não!! Quem xome com um exemplo. Quem Impl comparado. Juntos de vontade. Não exchei. Quem culpe' um produto. Ficou! E aí, listen, Leo. Você está em grande problema, você entende? Onde está Harvey? Onde está o Black Orlov? O que, você, deaf? Você acha que você é engraçado, não é? O que, você acha que você está vendendo em uma caminhada? O que, você está estúpido? Você está estúpido. Tudo vai ser tão difícil de ver você. Você está entendendo? Você vai ter que falar em algum momento. Ele não vai dizer um palavra. Sim, eu sei. Há apenas uma opção agora. Eu vou pegar alguém. James, se você quiser o Harvey e o Black Orlov, essa é a única maneira. Só me coloque em uma cilha próximo a ele. Você está muito perto disso, Vincent. Você melhor se sentar isso. Gary foi meu irmão. Minha carne e a sangue. E ele está morto por causa de mim. Eu coloquei ele nessa situação. Eu preciso fazer isso. E você sabe. Só faça isso, James. Você está sob arresto, Leo. Está terminado. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Ninguém move! Eu vou fucking kill ele! Você só vai fazer isso pior para você. Então, o que vai acontecer? Caralho? O que vai acontecer? Não é ruim. Eu acho que isso daí é tudo armado, velho. Para você escapar. É, pode ser. Pode ser, cara. Pode ser. Você não tem que fazer isso. Vá no carro! Vá! Eu confio em você, Vincent! Leo, você precisa se calmar. Calma! Calma! Você é sério? Olha, eu sei que você é fã. Fã? Você ainda não viu eu fã? 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 Leo, por favor. Isso é louco. Eu entendo que você é fã, mas você tem que perceber que é terminado, ok? Fã? Calma, Vincent! Você não tem nada a dizer para mim! Você não tem nada a dizer para mim! Eu estou muito desculpa, Ren. Por favor, stop o carro. Desculpa? Você está desculpa, huh? Eu não acredito que você vai cair. Você está dirigindo bem, hein? Silas? Vai bater o carro de novo. Está terminado. A toda a polícia força está por você. Não há jeito de sair disso. Eu sinto que você está dirigindo. A polícia força está por você. Calma! É como se o seu carro estivesse de lado. foca, dê um pouco de coragem. Vamos... stefão, mais um. Pior um da foi! Não tem como escapar de tudo aqui, mano. Mano, na moral, eu não quero te capturar. Eu tô querendo que você fuja. Peguei uma amizade com o Napa. Com o Napa. Peguei uma amizade com o Napa. É maluco! Lá! Lá na direita! Veja ele correndo! Nos sentem lá! Ok! Ok! Vamos, corre! A cabeça da mulher é muito grande! A cabeça? A cabeça nela! Ah tá! Sai daqui! Vá! 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 Léo, não faça isso. Sente-se! 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 Como você se sente sobre isso agora? Muito drama. É, ela tá puxando o chiclete demais também. Caramba, eu tô falando. A gente tem que tirar o colete, mano. Senão a gente vai ficar tirando um no outro eternamente. Ai! Eu fui igual um cego, mano. Ai! Nossa senhora! Deu uma! Foi sem querer. Sabe aquela coisa no instinto de susto, mano? Ah! Que que é isso, mano? A gente já tá meia hora dando tiro um no outro e não morre. Gostinho, não? Humph! 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 Bom, tiroteio pelo menos da galera não mais! É, só tem uma arma, então agora vai ser no soco Nossa, depois de meia hora que eu tô falando pra fazer isso, eles tiram Agora tá me lembrando, sabe o que? O Metal Gear Ah, é verdade, ele aumentou aqui o 4 É, pode rodar Não, pode bater Só vez Vai dar um chute? Ah, vai dar um tapo Ah, vai dar um chute Ah, vai dar um chute Se você me der mais uma agora Eu vou pra UTI, velho Ou pro IML É, eu mesmo Não like this, não like this Caralho Que situação Corrida de aleijados? Pior que a corrida de aleijado mesmo Não, 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 não faz, cara Não faz, não faz, não faz, mano No ombro Coitado Ah, vai dar um chute E aí, como você se sente agora? Minha filha vai ter que crescer sem um pai. Minha filha vai ter que crescer sem um pai. Então, meio que... Se fode aí, meu irmão. Minha filha vai ter que crescer sem um pai. Não acredito que o cara vai conseguir fugir, mano, da polícia. Esqueceu quem é a polícia daqui? Te perde em três segundos, igual a polícia do GTA. Deu uma volta no quarteirão e já esqueci quem é você. Quem que é você, cidadão? Ô, melhor, no GTA Sandras, o cara viu você entrando no lugar pra pintar o carro e depois sai com o mesmo carro, só com uma coisa diferente. Hã? Hã? Quem é? Daí o CJ desce com um lança-foguete no ombro e esse cara parece normal. É a coisa mais normal do mundo. Tá parecendo um judeu agora esse cara. Não, pior que tá mesmo, mano. Coloca a carta embaixo da porta. Não tem correio aí, não? Uma caixinha de... Pra colocar a carta, não? É, poderia, né? Ah, entendi. Aí dá de frente com ela. Ela tava chegando no mercado. Carol. Eu só quero dizer que eu estou muito desculpa. Eu estou desculpa por as promessas rompidas e não estar lá quando você precisava de mim. Eu estou desculpa por não ser mais o cara que você se amou. Eu estou desculpa por não ser mais o cara que você se amou. Eu estou desculpa por não ser o cara que você se amou. Eu estou desculpa por não ser o cara que você se amou e o pai que eu sei. Eu sei como eu posso ser. Você sempre. Vincent. Caramba, mano, você tá com muita cara de judeu mesmo, caralho. Sim, mano. Parece um pianista, cara. Aham. Cara, esse daqui tem cara de que era o final que deveria ser, né? Eu não sei como seria o outro. Eu matando você e eu tendo felizes para sempre? É, porque... Eu tenho que mostrar mais que isso não é uma coisa puta dele. Norte-Oeste Passage Gostei da jaqueta bonita. Ei, amigo. Ei, filho. Ei. Meu garoto. Linda, vocês estão prontos para sair? Nós estamos. Você está seguro de que ninguém estava seguindo você? Sim, sim. Nós estamos bem. Vamos só ir embora. Você está tudo bem? Eu estou. Eu estou bem. Tome essa bandeira aqui para você se lembrar dele. Ready? Aim! Fire! Fire! Aim! Fire! Aim! Fire! I'm so sorry, Rick. I'm so sorry, Rick. e quando vocês vão Canadá México Panamá eu poderia ir para Israel e pode ir para lá também você assim ah não ele tem que ir para lugar que não tem extradição cara mas é que lá eles não tem nenhuma pediu documentação eles vão olhar para cada vez que fala pô se cara se cara é sangue puro e nem precisa fazer eu tenho DNA mano Nossa olha essa naba a nata aí cara tá gostando do jogo cara não achei ruim não achei muito bom tá me surpreendeu mano melhor do que o Wolfenstein muito melhor 30 minutos jogados à toa com o Wolfenstein mano é o final é esse o final é esse você cortou o crédito final é só o crédito se tiver qualquer filme a way out pronto ah terminou então é isso pessoal o final seria se eu não tivesse é não deixado eu tava nem aí para aquela luta mano eu não tava querendo não tá falando você tá falando isso porque você perdeu eu não queria te matar eu tava com vontade que você fugisse eu pensei quando chegasse no momento de ah vou tirar a vida dele ah não não vai vai embora eu não não chegar aquele ponto mano eu queria que você fugisse foi que chegou ao desfecho não tinha que morrer né cara mas na verdade para mim não tinha que morrer mas aí se você teve o Felizes para sempre minha esposa teve o tempo triste para sempre é quando alguém ganha alguém tem que perder não tem outra é o jeito